Já há algumas semanas, mostrei uma lista de vídeos que eu gravaria e a estou cumprindo passo a passo, como anunciado. Sucede, porém, que quando se tocam alguns temas, toca-se também um nervo sensível de certos grupos. É como uma neuropatia anímica da alma. Portanto, no bojo mesmo do conjunto de vídeos que anunciei, iniciarei três outras séries para afundar ainda mais o dedo no nervo exposto. O primeiro é quanto ao trívium. Vocês já devem ter visto o vídeo em que eu mostro que o trívium caducou. O quadrívium nem que falar. Pois bem, surgiram, claro, protestos, indignações, respostas. Ele não sabe o que diz, pois bem. Vou mostrar que vocês não têm a mínima informação histórica quanto à educação no âmbito da cristandade. E vou mostrar, factualmente, que no século XIII, a entrada do corpus aristotélico, mais global e mais perfeito, implodiu o trívium e o quadrívium. Esta será uma das três séries intercaladas com os outros vídeos, dentro da outra série. A outra é quanto à teoria dos quatro discursos. não vou falar muito aqui, claro, não vou antecipar a própria série sobre ele. Mas vou mostrar, inequivocamente, que a teoria dos quatro discursos tem dupla face. Uma face, o simplismo, a simplificação absurda da realidade. Segundo, uma mitificação anexa. Será a segunda. A terceira, para surpresa minha, é quanto à doutrina de Monsenhor Gomes, para a qual toda e qualquer literatura não cristã é evada de vícios e, portanto, não se deve ler no âmbito da cristandade, entre os cristãos. Estou simplificando. Não vão gravar um vídeo imediatamente dizendo que eu simplifiquei. E já estou dizendo, estou simplificando e guardo o aprofundamento e o detalhamento para a série. Pois bem. Quanto à Monsenhor Gomes, que tem, surpreendentemente, defensores ferrenhos, que, porque eu disse, que a doutrina de Monsenhor Gomes foi negada pelo magistério, já saíram a publicar vídeos de respostas a mim. Mas vocês conhecem aquele ditado apressado come cru. E eu vou mostrar do ângulo histórico, do ângulo filosófico-teológico, do ângulo literário e do ângulo do magistério da igreja, quão é análogo ao jansenismo ou rigorismo moral, o rigorismo literário de Monsenhor Gomes, cujo efeito é o embrutecimento das mentes católicas. reconheço, como disse no vídeo, mas, claro, os gomistas ouvem só o que querem, ou seja, melhor, só quando se toca naquele nervinho sensível exposto é que eles pulam. O resto não lhes interessa. Mas esses mesmos que me dão a resposta não leram nada. Eles leram a obra de Monsenhor Gomes que é repleta, repleta de falsificações, o que eu provarei. naturalmente, como eu disse, repito, o outro lado, o que combatia Monsenhor Gomes, muitas vezes, tampouco era bom. Assim como Santo Afonso encontrou um panorama horroroso no âmbito da moral, em que se digladeavam rigoristas, os jansenistas, nada pode, e, por outro lado, os liberais, o laissez-faire, deixa fazer, qualquer coisa pode, ele veio no meio. Também, neste caso, existe esta polarização de extremos, ambos viciosos. O rigorismo literário em sentido amplo de Monsenhor Gomes e o liberalismo literário por outro lado. Ambas as partes desconheciam a mínimas noções básicas da teologia tomista de Santo Agostinho do magistério da igreja. Ambos os lados desconheciam e embaralhavam tudo. Mas também é verdade que destes dois lados, o lado de Monsenhor Gomes só tinha vício. Era vicioso. Era um rigorismo literário análogo ao rigorismo moral jansenista. Mas tudo isto eu vou provar. Eu sei que ao gravar este vídeo e publicá-lo, tocarei nervos ainda mais sensíveis. Muitos pularão, muitos gravarão refutações, muitos gravarão isto ou aquilo e até muitos tentarão desafiar-me ou insultar-me em meu próprio espaço. Coisa a que se seguirá ipso facto imediatamente o bloqueio desses provocadores, desses guerrilheiros de internet que dá sabedoria não tem nem o nome que fará o conteúdo. Mas não me importa. Promovam-me com suas refutações. Só repito, apressado come cru e vocês cairão em ridículo. É do melhor tomismo, é de Santo Tomás, respeitar o adversário. Mas este adversário, para ser respeitado, tem de mostrar certos caracteres, certas notas. Por exemplo, um verdadeiro conhecimento daquilo que trata. O que falta a toda essa gente? Dois, boa intenção, o que falta a muitos desses. Não os digo todos, a muitos. E educação, cortesia, a que falta a quase todos esses. Não respeito o espaço do adversário. É quando se eu fosse à casa de um de vocês, fosse, aparecesse lá, vocês me servissem algo e eu dissesse estar ruim na casa de vocês. A relação sua, seu fulano, com sua esposa, dona fulana, é esquisita, é errada, tem algo errado. Ou seja, é isso que vocês fazem. Guerrilheiros de internet, não tem nem a paciência de esperar. Não. são frenéticos. É como um estado de frenesia e de histeria. É o nervo sensível da alma. Pois bem, estão anunciadas estas três séries. Uma, sobre o trivium. Outra, sobre a doutrina, teoria dos quatro discursos. E, finalmente, sobre a barbárie da doutrina doutrina de Monsenhor Gó. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo. Só digo o seguinte, eu não estou dizendo que dia eu faria isso. eu vou ficar fora de minha casa uma semana, não poderei gravar nada, eu não tenho celular, nem sei usar celular, eu preciso do computador para gravá-lo em casa. Bem, então, não digo que vai ser amanhã, mas, a não ser que Deus não me dê saúde e vida, eu farei todo o prometido. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo. e até nosso próximo vídeo. Tchau.